Temos os Tots do Campeonato Francês, Masculino e Feminino, destaque aí pra esses jogadores que vocês estão vendo, e claro, queremos o Mbappé 97, as outras jogadoras brabas também, e vamos em busca aqui, Tots do francesão, já deixa o like aí, manos. Ó, de capitão aqui, velho, foi ruim aqui, hein, vou falar bem a real, foi bem ruim, vou pegar a Sinclair, nossa senhora, que início triste, mas já me traz o Mbappé Tots que eu vou ficar feliz. Não, mas temos aqui uma jogadora interessante, tá, ó, ela saiu hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo, tem 3 Playstyle Plus, 96 de ritmo, parece uma cartinha interessante, deixa ela lá na frente, vamos lá, temos agora o nosso amigo Gulitão aqui, vou pegar o Zolo, vai que me aparece o Gulitão naquela versão dele melhor, então deixa por enquanto assim, Valverde, vamos de Valverde aqui. Rapaziada, não esqueça, hein, deixar o likezinho e se inscrever no canal, beleza? E um negócio importante que eu lembrei agora, teremos live segunda-feira aqui no canal, às 5 horas da tarde, então anota pra você não perder, FC Mobile, os Tots estão aí, anotem pra não perder, beleza? 5 horas, essa segunda-feira, vejo vocês na live. Meio campo direito, Palmer, ele tem Tots, né, cara, será que o Donniei não vai mandar os Tots brabo pra gente? Esse cara eu testei, ele é bom, tá, 88 só, engana, mas pelo menos ele foi bem no jogo que eu testei, ele, Pepe, interessante, 91, também mais um Tots, a gente quer os Tots, como é o francês, a gente só tem um, tá, uma jogadora, tá lá no ataque, a Caixa Oi ganhou uma cartinha Tots, eu queria ela, mas infelizmente não apareceu, e na direita? E na direita temos simplesmente o Zanetti 92, aqui foi bom, hein, no gol poderia vir aí um cara responsa, não foi o caso, pegar o Provedel, cara, esse Provedel ele tá em todos, era tipo possível, desde o início do que lançou o UFC. Noiro reserva temos aqui uma goleira interessante, mas aí o Donnarumma pega a vaga, Donnarumma vai ser nosso titular, a gente precisa da Caixa Oi lateral esquerda, ó, não veio o Caixa Oi, mas veio aqui, louco, é, francês também, também saiu, saiu aí nesse evento, e ele vai entrar pro nosso time, tinha o Blanc ali, eu vi, mas eu preciso melhorar lateral esquerdo. E agora temos o Theo Hernandes 88, vai ser o reserva. Cara, será que no meio campo a gente consegue alguma coisa boa? Por enquanto, Galeno, a gente precisa de meio campo direito, meio campo esquerdo, meio campo central bom, ó, nosso meio campo central bom já tá aqui, o Snyder, essa cartinha é meio roubada dele, né, muito forte, entra ali no meio campo central. Messi 97 e Cruyff 97. E aí, quem você escolhe? Cara, ó, o Messi ganha na finalização, no passe, na condução e perde no físico, mas eu acho que eu vou pegar o Cruyff. Vou deixar o Messinho fora dessa, deixa o Cruyff ali pra gente. O Coxa joga pelo lado? Joga pelo meio campo direito, né, melhor do que o Palmer, pelo menos essa carta do Palmer. Cara, Mbappé, e aí, Mbappé, Tartaruga Ninja, please. Triste, vou pegar esse Ribeir aqui. Xabi Alonso, temos o Lizarazu, cara, Xabi Alonso, precisava de mais totes mesmo. Não foi o caso aqui, vou pegar o Roberto Firmino. Eu acho que vou ter que montar outro draft, hein, tô sentindo que esse draft vai de arrasta, gente. Não estou sentindo que esse draft vai durar, não. Apesar do atacante ali que eu queria testar, foi um draft fraco, então vamos dar tchau pra esse draft e vamos pro outro time. Ó, a tática padrãozinha, 4-4-2 pra ver se ela dá sorte. Já vamos começar com uma tausa aqui. Dois atacantes, hein. Dá pra botar o Mbappé e o Haaland Tots. Cara, como é que pode? Como tá difícil tirar essas cartinhas no draft? Eu tenho falado pra vocês. Tô tentando direto, mas não vem. Tem o Cristiano Ronaldo que eu quero também. Oh, o Neymarzinho é brabo, mas vou pegar o Berbatov. Agora a gente já vai pro meio campo, então. Meio campo esquerdo. Ginola, esse Ginola é brabo, interessante. Ginola, Berbatov ali. Esse Zaire Meri ganhou uma cartinha Tots, então eu não vou escolher ele agora. Tá, eu vou pegar aqui o Rush. Pela direita temos o Backhand, que é uma excelente carta. Esse Tots que é bom nada, hein. Nem cheiro de Tots, a Zaga aqui foi pra doer. Mani, por favor. Manda só um Tots pra todo mundo ficar feliz. Lúcio. Tá valendo, tá valendo esse Lúcio aqui. Lateral esquerdo. Car Xaoi. Manda, 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 manda. Mandou um louco de novo. Eu vou com ele, vou com ele. Não peguei o Roberto Carlos ali. Vamos com esse louco, já que tá nos Tots do Campeonato Francês. Quem sabe ele chama mais. Ele pensa assim, nossa, eu vou chamar meus parça do Campeonato Francês. Mas não tá acontecendo. E no gol. Peguei o lateral direito do Japão aqui, cara. No gol vai ser essa goleira. É, mais um time que tá meio quadradão, né. Tirando ali o Becker, o Berbatov e o Ginola. Yashin, cara. Esse Yashin de Boina é sempre da hora ter ele aqui, cara. Toma. Precisamos de um zagueiro no lateral direito. Cafu. Parece que ouviu já, né. Então, ó, melhoramos. Demais. Agora é um zagueiro. E tem que ser Tots, Jay. Outra os Tots. Poxa vida. Vai ser o de Marco improvisado, como sempre. O cara que mais joga improvisado na zaga de todos os tempos. É, precisamos de um zagueiro ainda. Tá complicado. Ninguém aqui que presta. Zacária. Novo. Cara, nem sabia que o Zacária tava jogando no Campeonato Francês. Que cartinha interessante. Joga de meio campo central também vai ajudar muito. E dedicação no ataque e na defesa alta. Cara, olha ali. Tem um ritmo interessante. Defesa físico bom. Olha só. Parece uma carta bem interessante. Se não fosse Playstyle Plus aqui, que é lateral longo. Isso aqui é sacanagem. Então, ele vai entrar no lugar do Rush. Gulitão! Vai pegar a vaga do Matalos. Aí, opa. Não, peraí. Por enquanto, eu vou botar o Gulitão no ataque. Por enquanto, a gente deixa no ataque. Se a gente tirar outro atacante, o Gulitão cai pro meio campo central. Boa. Aí, ó. Adeus de Marco improvisado. Cara, mas é Tots, Doni. Tots. Tots. Quem que a gente vai aqui? Eu não vou usar ninguém, então eu vou pegar a Renard. Opa! 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 Foi interessante. Muito interessante. Calma lá. Olha, com todo respeito, temos aqui o Golovín. Cartinha Tots nova. Bem interessante, né? Joga de meio campo esquerdo. Só que a gente tem a Rensen, que é muito braba. Cara, vai me doer no coração deixar a Rensen. Mas como a gente tá nos Tots, no campeonato francês, eu vou pegar ele. Caramba, mano. Dor no coração, hein? E aí, eu vou fazer um esquema bem grande aqui, cara. Ele vai entrar no lugar do Ginolá. O Ginolá vai pro ataque no lugar do Gulitão. E o Gulitão entra no lugar do Mataus. É isso. Nada de Mbappé. Nada de Mbappézinho. Hum! Caramba! Aí, daria pra botar ela na zaga, né? No lugar do Lúcio. Cara! Ficou pesado. Esse time aí, no fim, foi remendando, foi ficando bom. Cacá, Zanetti. Não vou usar nenhum dos dois, então vamos com o melhor. Cara, e nada do Mbappézinho Tots. Ainda veio o Essene aqui, 90. É, esse time aqui foi bom. 4-4-2, feijãozinho com arroz. Deu bom. Aí, temos então alguns Tots do campeonato francês, tá? O Golovin, o Zacária e o Loco. Então, três aqui que a gente conseguiu. Conseguimos cartas interessantes, tá? Um time legal. A gente também conseguiu o entrosamento no máximo. Então, vou pegar esse treinador aqui mesmo. E agora é ver se o time vai render, tá? Vamos lá. Não veio o Mbappé, não conseguiu o Cristiano Ronaldo Tots ainda, nem o Haaland. Falta muita coisa ainda, mas esse time tá legal. A gente vai testar. Cantantá, Frimpon, Caixa Oi. Caramba, que time, mano. Time maço. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Já tô tocando errado. Que beleza. E eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Cafu já veio roubando. Backhand. Ah, Backhand era na frente esse passe. Caramba. O Ronaldinho do cara tocou bem. Na tela. Olho. O Dream Destroyers tá com o passe. Na frente, o Ginola. Ah, e mais um passe errado. Boa. Não. É isso, mano. Gameplay tá estranhona, pô. Cruzamento. É nossa. Ginola sai bem, hein. O Golovã, né. Falei o nome dele tudo errado. Boa jogada do Golovã. Boa. Deu uma girada aqui. Girou de novo. Tocou no... Ai, bateu fraco. Boa. Besse recebe. Hum. Boa. Tirou bem ali o louco. Golovã. Bola no meio de todo mundo. Vai passar ali o Ginola, hein. Agora ele acertou. Ah, Van der Star saiu bem. Bora, Cafuzinho. Cafu. Cruzou. Vai chegar. Ah, Golovã não deu. Ai, que bola perigosa. Uou, Yashin. Mano, o jogo tá uma loucura, né. Rapaz do céu, uma correria. Ah, Ginola. Fede a bola. Messi puxa o ataque, o olho nele. Grande chance. Pra fora. Cara, parece que defesa não existe. Nossa defesa... Passa tudo. Pô, bola no Ginola. Ah... Capou de todo mundo. Boa, meu goleiro também sai bem. Não é só o teu, não. Defesa espetacular. Caramba, o que que é isso? Olha isso. Outra bela. Vai embora, vai embora. Ginola ia virar pro chute e não deu. O Golitão. Golitão. Uf! 1x0 finalmente. Com ela, Ronaldinho. Tá desmarcado. Jogando aberto na ponta. O Ronaldinho já entrando. Boa. Ah, eu não consegui... Mano, eu não consegui selecionar o zagueiro, velho. Caramba. Vocês viram que tinha um zagueiro disputando a bola aérea? Eu não consegui selecionar ele de jeito nenhum. Fui jogado. O Golitão. Opa. O Golitão aqui na bola aérea, hein. Bola direto, viaja pra área. O pé. O que que eu fiz, mano? Olha, olha a bestinha que eu queria. Eu meti um drible, eu não queria ter feito isso, não. Boa jogada, boa jogada. Apesamento... Ai! Cuidado, cuidado. O cromento. Nossa senhora. Era pra tomar o gol, parece. Parece que era pra tomar o gol. Golzinho do Messi. Opa! Cai no chão, Golová. Ah, eu já dei o falta. Não chuta, filho. Ah, é pra fora. O Golitão. Nossa senhora, como que não foi o gol? O quê? O goleiro pegou, como assim? Eu tenho. Golitão. Pegou. Ah! Erbatov no lugar certo. Vamos. 2x1. Golovim. Ai, foi desarmado. Boa jogada. O drible é errado. Ai, caramba. Meu Deus do céu, esse jogo tá todo quebrado. O que é isso, cara? Tenho falado pra vocês nos últimos drafts. A gameplay nesse momento do Tosso tá muito estranha. Tá muito estranha, cara. Tá muito... Sei lá. O Ginolá é brabo, né, mano? O Ginolá é brabíssimo. Nossa, que golaço. Esculacho. Esculacho indo lá. 4x1. O que é isso? Olha a calma do homem. Tudo bem, cortou o nosso replay. Beleza. Boa jogada. Tocou aqui. Erbatov. Pegou. Essin foi bem. Toma Essin. Boa o Yashin. Perdei. O Yashin pegou muito bem. Cara, que que é isso? Bola. Boa jogada. Boa jogada. Ah, e se faz assim bonito. Final de jogo. 4x1. Vencemos aí na estreia dos Tots do francêsão. Olhando aqui, mano, ele até chutou mais que a gente. A gente teve mais posse de bola. Foi um jogo meio... Sei lá. Tá uma loucura o UFC agora no momento. No momento de Tots, a gameplay tá bem estranha. Uma loucura. É uma briga pela bola incansável ali que é um bate ou rebate. Sempre teve, mas parece que tá ainda maior. Só que tem uma coisa. Queremos embapê Tots. E a gente vai continuar caçando. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tots.